Bom dia, pessoal! Onde nós vamos hoje, Felipe? O Felipe acabou de acordar, ó. A gente foi na praia, brincou e depois dormiu. E depois de dormir, a gente vai acampar, gente, fala. Você tá feliz, filho? Uhum. Primeira vez que a gente vai acampar na praia, né? Uhum. Então vamos lá. Uhum. A gente tá colocando aqui, tentando pôr na nave. Pra levar a gente lá, porque é a primeira vez que a gente está indo. A gente mostra tudo pra vocês lá. A gente tá colocando aqui, tentando pôr na nave. A gente tá colocando aqui, tentando pôr na nave. A gente achou um lugar aqui com sombra perfeito. Rodamos, rodamos, rodamos. E a gente sofreu um pouco, porque, olha, tem que subir aqui, ó, descer. A gente quase caiu, mas deu tudo certo. A gente pegou um lugar com sombra. O lugar mais bonito que tem aqui. Olha só que delícia. Tem umas pedras ali. Muito legal. Então vai ter bastante dias aqui pra mostrar pra vocês, tá? É uma estrela do mar. Olha como a água é cristalina. Que delícia. Agora a gente vai jantar e amanhã a gente vai curtir aqui o lugar. Muito lindo. E aí, gente? São oito horas da noite. Hoje não tá bobo. Hoje não tá bobo? Não, tá legal, né? Aham. Tá legal. Gente, um sufoco que a gente passou. Amanhã eu conto pra vocês. E olha só as gambiarra aqui, ó. Nossa luminária. Depois tem que ensinar como é que faz, né? Quem que fez, Jordani? Isso aí, ó. Essa tá forte. Olha lá, ó. Dá uma boa noite aí pra todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ah, deixa eu só mostrar a nossa... A churrasqueira. A churrasqueira. Não dá pra ver, né? Mas, ó, tem linguiça, carne. Que carne a gente comprou? Picanha, linguiça. Picanha, linguiça. As crianças estão ali todas felizes, né? Só elas que brincaram hoje na água. A gente só ficou no prejuízo. Mas valeu a pena. Bye, bye. Até amanhã. Vai bater minha coisa feia. Tchau. 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 Alegria! 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 Oi pessoal! Viram que coisa mais linda, olha aqui! A gente tá aqui debaixo da gruta! E não reparem O cabelo, o rosto Mas olha, só pra mostrar o quanto é lindo Às vezes você pode falar Nossa, Katia, você nunca foi em um lugar bonito assim Não, eu nunca fui, pode ser que existem outros lugares bonitos Mas o que eu fui até agora é esse Então, olha Hoje talvez a gente vai lá nas dunas Mas a previsão é de chuva Então não é garantido se a gente vai realmente ou não E eu quero andar de camelo Se não chover, né? Então vamos torcer pra que dê tudo certo E se a gente for lá então, aí eu mostro pra vocês um pouquinho Até mais! Ah, eu ia falar pra vocês que ontem a noite estava escuro Eu ia explicar o que aconteceu Então a gente chegou, já era tarde, tardezinha E a gente montou todas as coisas Depois a gente viu que estava uma placa lá Falando que não podia acampar E aí a gente conversou lá Porque lá do outro lado O cara que toma conta lá E aqui como ele não toma conta Então ele quer ganhar, né? Então na verdade pode E isso aqui é coisa dele Mas aí a gente acabou ficando Conversando lá Porque o cara que mora aqui faz muitos anos Falou, não pode ficar tranquilos E aí acabou que a gente ficou sozinhos Donos dessa praia linda Mas hoje eu não sei, né? Se realmente não puder A gente vai ter que sair daqui Mas olha o sol Está um dia lindo, né filho? Então é isso Conforme for o nosso dia A gente vai mostrando pra vocês Beijos até daqui a pouco E o nosso churrasquinho aqui A gente comprou um Um cabochão Umas maionese E comemos com nigiri Fizemos bananinha E está todo mundo já acabado Né? Chegamos aqui nas dunas E tem uma trilha aqui Pra gente caminhar Vamos ver Isso não vai ser tão cansativo assim Isso vai ser muito longe Isso vai ser muito perto Então vamos lá com a gente A gente só vai subir um Uma rampinha ali Acho que já é as dunas E a gente vai mostrar Todo mundo cansado A sorte nossa Que hoje está um dia nublado Então a gente teve que vir correndo Porque a gente não sabe Se ia chover ou não Né filho? A gente está indo ver os caminhos Yes Vamos lá Achamos o camelo Uau Um monte de gente Parece umas formiguinhas Chegamos aqui no Camelos E o Felipe quer ir com a garrafinha Então é meio carinho E eu acho que eu não estou com muita coragem Então ele vai com a garrafinha Tá? Tá Felipe? Você segura pra não cair Tá bom? Ai, obrigado Ai, que legal, Bilio Deixão, Bilio Obrigada Deixão, eu pego Deixão, eu pego Deixão, eu pego Deixão, eu pego Gente, olha aqui quem tá indo no camelo! Que delícia! Eu acho que eu vou ter coragem de ir também, hein? É gostoso, filho? É uma delícia! Que legal! E olha essa paisagem! Gente! Tadinho do camelo! Obrigado! Que legal! Obrigado! 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 Mamãe, agora eu quero ir lá naquele que mexe! Um teleférico? Uhum! Eu também quero! Uhuuu! Que delícia! Não deixe o chinelo cair não, tá? O chinelo cair já era! Uhuuu! Gente, olha lá! Estamos subindo! Ai, que emoção, filho! Oi, Rafinha, você tá atrás de mim! A Rafinha e a Tia Suelen lá atrás! Olha lá embaixo! Que incrível! Eu quero ver lá embaixo, né? Não é, supõe? Sim, supõe! Rafinha, supõe, né? Supõe, gente! Olha lá embaixo! Dá pra gente cantar uma música até chegar lá em cima! Que música você quer cantar? Ah, do Moshi Moshikami! Eu sabia! Vamos lá, já! Moshikamiho, kame-sai-nyo, Take north of the world! Ah, homemou! Olha, alguém deixou cair a coisa da máquina ali! Alguém perdeu a tampa da máquina, coitado! Olha lá, no chão! Será que cantou certo? Acho que tá tudo errado Você tá segurando? Sim, ó Para de me imitar Deixa eu falar uma coisa Vamos conversar com o pessoal? Vamos conversar aqui com o pessoal? Dá pra subir aqui também Incrível Que brisa deliciosa Tá me sentindo o ventinho? Gente, olha, graças a Deus que está nublado Porque ainda assim que está nublado Está muito calor Felipe, olha como a gente está descabelado A gente está todo cheio de sal Da praia, né? Mas aí como ia chover Como eu já disse Mas tinha camelo lá Você andou de camelo, filho? Mas aquele menino está lá sozinho Ele está sozinho, mas é porque ele é grande Então O que a gente estava falando? Ah, não sei Ah, que a previsão era de chuva Né? E aí então A gente veio correndo pra cá Nem tomamos banho, nada O papai Olha aqui Olha aqui O papai O tio Jordani E o pai resolveram subir lá nas dunas E não aguentou Sabia? E agora estão tudo com sede Essa é a primeira vez que a gente anda de teleférico Não é? Não é legal? Olha lá Olha lá Tira lá Olha lá Tira lá Tira lá Lindo, maravilhoso Pode ser até que a gente vá fazer mais coisas Mas eu quero finalizar o vídeo Aqui nesse momento tão gostoso Tão agradável Andando no teleférico Se você gostou do vídeo Não deixe de clicar em gostei Se inscreva no... Canal do vídeo Se inscreva no canal Um beijo e até mais Bye 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 Olha pra lá Uh E aí, filho, o que você achou? O que você achou?